Em busca da liderança, o Botafogo foi pra cima do Vitória no Barradão. Alexander Barbosa teve uma boa chance de cabeça e levou o perigo. Júnior Santos fez o pivô pra Savarino, que chegou batendo pra defesa de Lucas Arcanjo. De cabeça, Mateuzinho botou o John pra trabalhar. Oscar Romero experimentou de fora e Lucas Arcanjo o defendeu. Na volta do intervalo, o jogo ficou mais animado. Esteves tabelou com o Alejandro, driblou o marcador e bateu por cima. Júnior Santos teve uma grande chance, mas foi travado na hora do chute. E o árbitro marcou o pênalti para o Botafogo nessa dividida de Alejandro com o Gregory, em cima da linha. Na cobrança, Eduardo mandou longe e ainda saiu contundido. Mas pouco depois, o William Lepo deu um presente pra Tietê, que bateu da entrada da área e exigiu uma grande defesa de Arcanjo. No rebote, Savarino não desperdiçou e abriu o placar. O Vitória tentou reagir. Lepo mandou de cabeça e parou no goleiro John. E ainda fez uma defesaça no cabeceio de Wagner Leonardo. E no último lance do jogo, Jean Mota teve a bola do empate e mandou uma bomba no travessão, mantendo 1 a 0 no placar. Acabamos por ver uma situação de maldade que, infelizmente, perdemos o goleiro, perdemos o Carlos Eduardo. Nós conseguimos, ainda mesmo assim, ter ânimo e capacidade para poder chegar à vantagem. E depois, de uma forma brava também, segurar essa vantagem para levarmos daqui a outra mais importante. Na vitória, três pontos, para seguirmos o nosso caminho. E o Brasileirão tem um novo líder. Com o resultado, o Botafogo ultrapassou o Palmeiras e assumiu a ponta da tabela graças aos gols feitos. Enquanto o Vitória segue a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Mas é bom destacar que a equipe vem numa evolução, vem numa crescente. Mais uma rodada que a gente fica fora do Z4. Frisando também que isso não me preocupa tanto nesse momento, o Z4. Mas o aspecto psicológico, a gente sabe que o Z4 é o Z4. Pois é, meus amigos, agora sim dá para a gente debater o Vitória jogou bem ou não jogou bem, afinal. A gente já viu todos os lances da partida, viu, o que o Botafogo fez também. Vitória jogou bem ou não ontem contra o Glorioso. Dá para entender, ó, peraí, 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 peraí. Dá para entender a coletiva de Carpini, rapaz, aí ele diz... Peraí, 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 eu vou falar aqui, deixa eu falar do Bahia aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá para entender a fala de Carpini quando ele diz que vê evolução. E aí que você entende a evolução, quando você vê não só os melhores momentos, mas principalmente quem assistiu o jogo. Sim. O Vitória não enfrentou qualquer time. O Vitória não enfrentou um time do Z4 desesperado, querendo qualquer coisa. Não, ele enfrentou um time pleiteando a liderança da competição. E ele soube se impor contra esse time que veio buscar a liderança. E se não fosse o pecado, que não é de agora, Ed, são de alguns jogos, vi de Cuiabá, vi de Juventude, tá? E outros jogos que o Vitória pecou em excesso na finalização e por isso, por vezes, saiu com a derrota e com o empate. Se ele acerta as finalizações, ele teria ganhado o Cuiabá e a Juventude, basicamente. E não teria perdido para o Atlético Goianiense dentro de casa. Mas o Vitória vem pecando na finalização. Mas quando o Carpini diz que vê evolução, eu entendo o que ele quer dizer. Que o time jogou o suficiente para não perder. Infelizmente perdeu. A gente vai cair naquela história, Ed, do René. Jogou como sempre, perdeu como nunca. Mas, do ponto de vista dele, na análise dele como treinador, ele tá vendo o time dele anulando o adversário. Ele tá vendo o time dele buscando fazer o gol. Tá vendo o time dele cumprir, taticamente, aquilo que ele propôs como plano de jogo. E, infelizmente, errar nos momentos cruciais de finalizações e desperdiçar a chance de abrir o marcador. Essa sua explanação. A pergunta foi. Vitória jogou bem? Jogou bem, sim. Jogou bem. Jogou melhor ainda do que o Botafogo. Surpreendeu a todos. Ficou muito claro pra gente, desde o início da partida, que o Vitória entrou em campo sabendo das dificuldades. Entrou em campo, pelo menos, pra garantir um ponto. Um ponto ontem era um bom negócio pro Vitória. Concordo. E quando a gente fala de evolução, gente, não é só evolução disso, não. O Carpini pegou esse time completamente desarmado. Ele conseguiu acertar a defesa, que melhorou muito com os mesmos que estavam aí. E é bom lembrar que esse time é o time da Copa do Nordeste. Ele conseguiu posicionar bem o meio campo e melhorar ainda mais esse meio campo. Que não tem Dudu, que não tem Rodrigo Andrade, que não tem aqueles que eram os tops do Vitória. Ele conseguiu melhorar e fazer esse time jogar bola. O Vitória começou o campeonato levando quatro cartões vermelhos. Quanto tempo o Vitória não leva um vermelho? É só você ver o número de cartões. O grande problema do Vitória agora é o ataque. Ele não consegue encontrar jogadores pra formar um ataque. Porque, por exemplo, um jogo como ontem, ele tinha apenas o Alejandro pra fazer o pivô. Mas o Alejandro ontem, inclusive, não jogou tão bem assim, conseguiu fazer o pivô. Mas é o único que ele tem ali. Quando você olha o geral do Vitória, escanteio. O Vitória cobrava escanteio, não se aproximar do gol. Hoje, uma cobrança de escanteio do Vitória, pode ver que normalmente leva a perigo. E ontem quase saiu um gol de escanteio. Então, há evoluções na saída de bola que, lamentavelmente, ontem errou. Há evolução no meio do campo. Você não vê o Mateuzinho, que foi trazido pra direita. Mas o Mateuzinho é o cara que mais corre nesse Vitória. Mateuzinho ontem foi zagueiro, foi volante, foi atacante, foi tudo. Subiu e ganhou várias jogadas de cabeça. Isso é evolução dentro de um esquema tático bem montado pelo treinador. Agora, de fato, ele não entra em campo. Você fica dependendo dos jogadores. Ontem, assim como o Lepo, sei lá, que falhou naquela jogada. Mas é natural, gente. É natural. O correto é você sair com a bola de pé em pé, fazer uma linha de quatro. Assim, você domina o jogo, consegue vencer o meio-campo e chega no ataque. Não é bufo, 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 não é jogo. Outra coisa é você botar pra fazer um contra um. Todas as vezes que, num segundo tempo, os jogadores que desobedeceram a ordem do técnico pra tentar fazer um x1, ficam no meio do caminho. Porque o Botafogo tá parado. A zaga do Botafogo, ela joga marcando por zona. Então, se você se atrever a jogar um por um, sem espaço, e os jogadores do Vitória não sabem jogar, ao contrário do Botafogo, eles sabem jogar com pouco espaço. Mas o Vitória não sabe fazer isso. Então, ontem foi esse jogo que eu vi. Pra mim, o Vitória foi melhor. Agora, deu azar. E, mesmo assim, deixa enaltecer mais aí no Vitória, que perder para o Botafogo é natural. O Botafogo é o líder. Vamos ver as folhas e as condições. Ontem, minha gente, o Flamengo perdeu em casa pro Fortaleza. O todo poderoso do Flamengo perdeu em casa. É natural. Agora, gente, mais uma vez, eu digo calma, porque são 45 pontos. Vitória tem 15. Isso é de 30. 50% dos jogos que faltam, ele conseguindo vencer, ele chega lá. E olha que, em tese, os jogos que o Vitória vai fazer dentro de casa, no segundo turno, vão ser de times mais leves do que o primeiro turno. O primeiro turno, o Vitória pegou algo de cara com o Almeiras. Quer dizer, é muito complicado. Certo, meu amigo Ed? Você que tem que falar agora. Agora, o que eu quero dizer é que, tanto a exposição de Baraona quanto a sua, me deram muito subsídio para falar o que eu vou dizer agora. A gente, quando pensa num resultado de jogo, lamenta muito, porque, assim, o Vitória, não é que o Vitória tenha jogado mal, mas também não jogou bem. Eu acho que o Vitória fez uma partida razoável. O Botafogo também fez uma partida muito aquém daquilo que ele pode apresentar, porque ele tem um time que é muito mais qualificado do que o Vitória. O investimento que o Botafogo faz com a sua SAF, né? Com uma SAF de um homem só, que é um cara que tem muito dinheiro, o John Testo. O investimento foi muito maior do que o Vitória. Ele trouxe jogadores de muito mais qualidade. E é aí que eu chamo a razão do erro. Ontem, o nosso Carpini, ele disse que o Vitória teve uma evolução, que está vindo numa evolução. Taticamente, eu concordo com ele. Concordo com ele, taticamente. O problema é que ele ontem, tendo dois zagueiros no banco de reservas, ele preferiu improvisar um lateral direito na posição. Até aí, tudo bem. Se o cara faz uma partida boa, Vitória ganha 2x0, está tranquilo. Mas o que é que ocorre? Esses dois zagueiros que estão no banco de reservas do Vitória, eles, então, não têm qualidade para jogar no Vitória. E o que é que a diretoria tem que fazer? Ah, afasta. Porque Dom Evaristo de Macedo sempre falou isso. Não deixe jogador ruim no meu elenco, que uma hora eu vou precisar e vou ter que utilizar. Utilizava ontem para mostrar a diretoria. É esse zagueiro aí que vocês estão me dando. Eu preciso de um zagueiro que venha somar, porque o Vitória precisa de quatro zagueiros bons, e não de apenas dois. Um já perdeu por quantos anos e não vai ter mais condições de jogar com a camutanga. O Wagner Leonardo está sozinho, coitado, lutando, para estar na área tentando fazer gol de cabeça, para estar lá atrás consertando as M que os outros fazem. Aí eu pergunto. Volto agora também para a questão da arbitragem. O Vitória teve duas jogadas ontem. Uma jogada em cima do Mateuzinho, ainda no primeiro tempo, de que o jogador do Botafogo, inclusive o Eduardo, ele dá um carrinho por trás no jogador do Vitória, que estava em evolução. Não importa se a jogada estava longe do gol. É cartão vermelho direto. Ele já tinha amarelo. Eu acho que ele não tinha amarelo. Tinha amarelo. O primeiro amarelo do Botafogo foi dele. Então era vermelho direto. Para mim era vermelho direto. E a outra jogada, no segundo tempo, em que o Everaldo recebe a falta do jogador do Botafogo, uma falta desclassificante, ponte, né? Ele toma o amarelo, logo após ele faz outra falta, muito pior do que a primeira, e ele não expulsa o jogador. Tanto é que o treinador do Botafogo, espertamente, tira o jogador de campo. Ele percebeu que ia dar problema. Exatamente. É nessa falta que ele recebe amarelo. Ele recebe amarelo. É o primeiro jogo. Primeiro gol. Nessa falta do Matosinho que ele recebe amarelo. Ele não tinha. Ele recebe nesse jogo. O Eduardo, o primeiro amarelo do Botafogo foi dele. É isso. No lance do Matosinho. Que para mim também era para vermelho. Porque ele pega só o cara. Mas é assim, é um alerta. Finalizando minha exposição sobre o jogo e sobre o Vitória, é um alerta para a diretoria. Tem que contratar. Você falou bem do Matosinho. Matosinho hoje é o melhor jogador de Vitória, disparadamente, junto com o Wagner Leonardo. Vamos aproveitar para ouvir, já que a gente está falando do técnico Tiago Carpini. Vamos ouvir o que disse o treinador sobre a arbitragem nesse jogo. Porque aqui a gente já falou muito dessas polêmicas. Mas vamos ver o que disse o treinador rubro-negro. Nós tivemos alguns aspectos que a gente não controla. E eu não vou montar muito no mérito da arbitragem. Mas interferiu diretamente no resultado da partida. O segundo lance, o lance do Everaldo no finalzinho ali, depois ele já foi substituído o lateral direito. O lance de um para um, com situação de entrar na área. É lance de amarelo, acho que vocês concordam. Segundo amarelo, expulsão. Ele não deu. Na sequência, o treinador tirou o lateral direito. Então, isso é um absurdo. O primeiro lance do gol, eu acho muito questionável. Eu não vi falta do Wagner. Eu vi o goleiro saindo em direção à bola, se chocando com o zagueiro. Não, o meu atleta indo e interferir a ação do goleiro. Acho que poderia o lance, pelo menos, ser revisado no VAR, assim como foi o lance do pênalti. Durante todo o segundo tempo, com erros e controle da partida, onde o jogo não fluiu. E, sem contar, eu falei que não ia falar muito, mas é complicado. A gente vai... Não que a gente também peça por favor ao árbitro, mas a falta de respeito em que eles tratam os profissionais, eu acho que é a nossa arbitragem. É lamentável hoje o que eles fizeram, mas nada vai mudar e eu não vou me alongar nisso. Pois é, meus amigos. Vamos, daqui a pouco, trazer opiniões qualificadas sobre esses lances polêmicos de vitória e Botafogo. Antes, queria rapidinho render com vocês o erro que levou ao gol do Glorioso, o erro do William Lep, mais uma vez improvisado como zagueiro ali. E, para mim, entrar naquela categoria. Um jogador que está indo muito bem, acabou tendo um erro importante, mas que também não dá para crucificar tanto assim. Depois do lance, ele acerta duas bolas que ele evita. Não dá para você culpabilizar o cara por um erro, até porque aquilo ali... E até porque ele estava improvisado na função. Não, mas independente de estar improvisado, ele saiu jogando do jeito que o treinador pediu. O time que é organizado sai jogando na linha de quadro, sai jogando com a bola. Só que ele errou. Não só ele... Ele deu o passo para o Botafogo. Deu o passo para o Botafogo. Foi o erro dele, matou tudo. Você viu, por exemplo... E você vê o lance também, Miso, para contextualizar o seu comentário. O Fábio, que entrou, vindo no Fábio, ele... Você está no lance ali, que é capital, ele tenta... Deixa o cara levar. Dá um carrinho ali, velho. Toma uma foto no cartão amarelo. Não deixa o cara evoluir. Ele vem, está vendo na marcação? Aí, olha, ele chega, ele vai chegar perto e sai. Mas ali, o que o treinador falou, que isso é maturidade, vai precisar jogar muito e tal. É garoto da base, está chegando agora, vai precisar jogar para corrigir. Não, não é com o tal menino, não. O que a gente tem que perceber é a evolução do Lepo, jogando de zagueiro. Só do Lepo. O Lepo é o lateral, que não tinha nem se firmado como lateral. Foi para a zaga, foi muito bem na zaga. E ontem ele cometeu um erro. Gente, o futebol vai sair um gol de um jeito ou de outro, para o bem ou para o mal, e alguém vai ser culpado porque vai errar. O Jean Lucas erra contra o Palmeiras e acerta contra o Atlético Paranaense. É o jogo. E a análise é do jogo. Ninguém está falando que o Lepo presta ou não presta. No lance, ele é. Mas em vários outros lances, ele evita chutes, ele faz bem a cobertura, ele quase faz gol no ataque. Então, assim, ele fez um bom jogo, mas errou. E isso é claro, errou. Lamentavelmente, mas enfim, eu acho que o Carpini está trabalhando certo. Agora, precisa chegar urgentemente novas peças, para ele ter opção. Por exemplo, ele quer ter opção de ataque ontem. Vai ter como. E dispensar. Com o Zé Hugo, por exemplo, que é muito bom quebrando linhas, mas tem dificuldade de marcar, por exemplo.